Você não tem patrimônio suficiente pra comprar uma mansão ao lado da Xuxa, não tem. Peraí que eu não tô acreditando, eu não tô acreditando não. Tu vai pro Sazô, ué? Deixa eu ver. Ih, mãe, solta ela pra ver ela andando como é. Você não tá acertadinha aqui? Vê, vê. Vira uma foto, mamãe. Ai, meu Deus. Vira uma foto, mamãe. Fica assim, fica assim, fica assim. Titinha. Ali, ó. Oi, Titinha. Solta ela, minha bichinha. Deixa ela andar. Eita, eita. Eu não gosto de roupa, eu vou tirar. Eu vou tirar, tira essa roupa. Por favor, por favor, por favor. Por favor, tira. Peraí que agora eu vou... Deixa eu ver. Ai, mãe, deixa eu ver tua roupa. Eita, meu Deus. Solta, mãe, o papel e a reserva. Eita, eita, meu Deus. O pelo cabe na roupa. Tá igual o Kaique com as roupas perto. Eita, Jesus. Tu tá muculhoso. Querem tirar também. Eles não gostam. Mas ele tava me agoniando pra vestir. Ele tá brincando. Tá brincando? Ele tá querendo tirar. Tira, mãe, tira. Deixa eu ver. Ai, Deus. Deixa eu tirar só uma foto. Pera. Galera, já tô aqui. Não vou mostrar tudo. Peraí, não vou mostrar tudo. Tô muito feliz, muito ansiosa. É a primeira vez que eu faço a minha festa de São João. Pros meus convidados e pra vocês. Muito, 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 muito obrigada por tudo. E mais tarde tem o São João Juliette. Vou tirar a minha foto. Peraí. 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 Olha, qual será meu look? Meu look está aqui. Ou os meus looks estão aqui? Tem o look que eu vou pra lá, que eu vou chegar. Tem o look que eu vou fazer o show pro povo. E tem o look que eu vou ficar curtindo a festa. Qual será? Vamos fazer o seguinte. A enquete, qual será o look principal? Tem três. Qual será o look principal? É isso aí, minha gente. Débora Albuquerque, como vocês viram lá no início, né? Parece que não gostou, né? Da Juliette dizer que vai morar, que vai ser vizinha da Xuxa, né? Juliette que está toda feliz aí com o São João da Juliette pela primeira vez. O povo já está ensaiando, todo feliz. Juliette também mega feliz, né? Minha gente. Aí a dona Fátima, o irmão da Juliette. Então, a Juliette está super mega feliz. E parece que essa felicidade está incomodando a Débora Albuquerque, a qual ela hoje se manifestou, né? Minha gente, falando como vocês viram lá no início do vídeo sobre a nova casa da Juliette. E aí, o que vocês acharam? Nós contem. Deixem aí nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já convido. Se inscreva. Ative as notificações. Deixe aquele super like. E venha com nós acompanhar o São João da Juliette. E venha com nós acompanhar o São João da Juliette.